Mas agora é hora de fofocar! Olha só que fofoca! Vamos fofocar! Finalmente vou falar quem é, hein? Gabi Martins Gabi Martins E Felipe Neto Olha, que casal Mas, gente, o que tem a ver um com o outro? Tá bom, não vamos julgar, mas a Gabi Martins Há pouco tempo atrás, a gente tinha até comentado que ela estava noiva do Thierry, né? Sim, eles ficaram noivos aí depois, separaram E agora eles terminaram, voltaram E aí ela confirmou essa ficada que ficou com o Felipe Neto Felipe Neto, pra quem não conhece, influenciador digital, youtuber, enfim Muito, muito rico Polêmico Polêmico e rico Polêmico e rico E ela confirmou, né, pra coluna lá do Léo Dias Falou, ficamos sim, mas estamos solteiros Ou seja, foi só uma ficada Foi só uns beijinhos e tchau, tchau Foi só isso Não teve, não vai continuar o relacionamento Então quer dizer que ela não está mais com o Thierry Ah, pelo visto não, né? É, pelo visto não Pelo visto foi só... Foi uma ficada e os dois estão solteiros, segundo ela, né? Que estranho É porque a gente falou esses dias que eles tinham ficado noivos Noivos, quando eu vi essa notícia, eu falei Ah, acho que é antigo, né? Que eles ficaram antigamente em alguma dessas idas e vindas Mas não, foi recentemente Ela ficou no Rio de Janeiro porque ela estava a trabalho Ela ficou próxima à mansão ali do Felipe Neto E aí eles ficaram... Os dois se encontraram em um hotel ali na Barra da Tijuca Pra poder despistar os fãs e as pessoas curiosas Não deve ser fácil essa vida de artista Não Ai, que difícil Ter que despistar as pessoas Pois é, até pra ficar com os outros, você tem que despistar quando você é famoso, né? Por isso que às vezes eu até gosto da Anitta Anitta nem aí Nem aí? Eu fiquei mesmo A Vitube também, tô nem aí, fiquei Ah, porque infelizmente não tem o que fazer Porque eles são famosos Ninguém vai lá pagar uma continha Não, imagina Nem tem como pagar uma continha Se nós, meros mortais Já tem os vizinhos que falam Pois é, e tem gente voltando o relacionamento, viu? Eu sei que não tem nada a ver Mas eu acabei de ver aqui no meu Instagram Ah, quem tá voltando? Que a Flávia Pavanelli voltou com o ex dela, viu? Ela é uma Instagrammer, né? Uma YouTuber e uma influenciadora E ela tinha terminado há um tempo e voltou Falou, ah, é um novo caminho pra nós dois Enquanto tem gente separando, tem gente voltando E depois separa de novo e volta É E a vida é assim Eu só fico imaginando o Thierry cantando agora, né? Ai, tadinho Chateadíssimo A música que ele vai cantar pra ela Fica triste não Vota desgramada Vota desgramada A música que ele vai cantar lá